Conexão Up no ar e hoje a Silvia Goulart nos trouxe um convidado, não é? Que é lá da Upmodels, não é a Silvia? O Vanderlei é nosso modelo, há mais de três anos também, ele já fez campanhas muito relevantes e ele ainda não acredita na nossa história, porque assim, os filhos dele, hoje são adultos, mas na época eram adolescentes, eles eram modelos da agência, e uma vez eu vi uma foto de uma formatura, estavam os três, e eu falei, nossa, como o pai de vocês é lindo! Ele acha que foi eles que insistiram pra vir na agência, mas não foi, foi ele até hoje, não acredito nisso. Sabe que eu não é filha, né? Mas então levantou a moral, né? Não, o que acontece é que eu levava a Luísa sempre nos trabalhos e tudo mais, e eu não imaginava que uma coisa dessa fosse possível, até que a Silvia então começou a dar aquela insistidinha, conversar com a Luísa, e ela me convenceu a ir lá fazer aquele primeiro, as primeiras fotos e tudo mais. Mas tu nunca teve experiência nenhuma com... Nenhuma, nada. Eu só, eu e meus filhos, nós adoramos assim, cinema, teatro, né? A gente é aquele tipo de pessoa que vai ver um filme no cinema e sai dando opinião. Bah, gostei daquele ator, não gostei desse cheiro. Já é uma coisa! É, já tem, né? Gosta e admira. E eu sempre admirava muito, assim, quando eu tava vendo, principalmente, esses making of, ou coisa assim, né? Que tá o pessoal ali sentado, então tem alguém trabalhando, e tá ali gentil, e a cena, o cara tá bravo, por exemplo, o ator. E aí, às vezes, alguém, assim, gravando, e pá, aquela cara dele fecha, assim, pá. Tu já tinha te imaginado nesse papel, não? Nunca, jamais. E tá gostando. Nossa, eu tô adorando. Wanderlei, quais são as... Isto a mim não é nem trabalho. É uma brincadeira. Quais são as campanhas que tu já fizesse? Puxa vida, eu tava vendo ali, a gente acaba esquecendo alguma coisa, mas Rissu, acho que foi a primeira. Prefeitura de Porto Alegre. Prefeitura de Porto Alegre. Estil. Estil, Detran. O que mais? Inclusive, Detran é a campanha que tá no ar. Hoje tá em outdoors, em traseiros de ônibus. Tá por aí, circulando. Circulando. Unimed também. Ah, ele gravou o filme todo da campanha de Unimed agora. Que legal. Fez todo o institucional. Não tá no ar ainda. Ainda não. Fez todo o institucional, foi o ator principal, foi super bem tratado, a gente conversou, inclusive, essa semana. Foi super bem tratado lá, foi um trabalho, assim, bem puxado, teve roteiro. Então, tem trabalhos que exigem um pouco mais e tem trabalhos que acabam sendo uma cena. Ou, às vezes, um dia inteiro de gravação, às vezes, dois dias. Nesse trabalho de Unimed, o Vanderlei teve que viajar. Então, cada trabalho é especial, né? Da sua forma, assim. Tem um formato diferente. Mas é muito bacana, não é? A gente sair um pouco da zona de conforto e fazer uma coisa que nunca fez, não é? Eu acho que deve ser muito recompensador, né? É verdade. Eu vejo bem como isso, né? Porque eu tenho uma pequena empresa de embalagem. Eu sou um cara de indústria. Eu vivo envolvido com máquina, acertando cores de impressão e coisas assim. E daqui a um pouco, essa coisa... É que a Silvia, eles têm aquele olhar, assim. Eles olham e já veem alguma coisa que pode ser útil, né? Eu aviso para os meus amigos que eu continuo o mesmo feioso de sempre. Só que a Bruninha acerta bem lá o André. É, mas garanto, assim, ó. Como deve ter valido por alguns anos de terapia. Aham, com série de outra estima. Ah, é verdade. E é assim que a gente se sente na UF Models. Porque a UF Models faz um trabalho muito sério. Ela ajuda as pessoas que nunca fizeram esse tipo de trabalho. A sair da sua zona de conforto, não é? E mostrar o seu potencial, né? Wanderlei, sucesso para ti. Obrigado. Mais ainda, viu? E semana que vem, claro, que tem mais filme do lado para vocês. E aí Obrigado.